Nação Coyote, sejam bem-vindos a mais um Motorama News. Esse é o quadro do canal Motorama, onde a gente vai passar para vocês algumas das principais notícias que ocorreram nessa última semana, lembrando sempre que ele é proporcionado pelo portal motorama.com, o nosso site, onde diariamente a gente vai ter lá notícias e matérias incríveis sobre o maravilhoso mundo das motos. Esportiva anti-acidente é apresentada ao mercado de duas rodas. Se você anda de moto, sabe que a maioria dos acidentes acontecem em um cruzamento e muitas vezes porque os motoristas não enxergam a gente. Foi pensando nisso que a Blackberry, sim, a Blackberry que faz os celulares, e a Demon Motorcycle vão anunciar agora no CES Consumer Electronic Show em 2020 uma motocicleta que promete mudar as regras desse jogo. Se liga só por quê. A Hyper Sport Pro vai ser uma motocicleta que, entre vários diferenciais, vai apresentar um sistema chamado Copilot. É isso mesmo. Um sistema eletrônico que vai trabalhar como um copiloto, auxiliando os motociclistas em momentos como curva, avisando até mesmo de acidentes ali no perímetro. E o mais legal, galera, é que tudo isso aí, esse aviso, ele vai ser feito através de uma vibração nas manópolas da moto, mais ou menos como se fosse o celular vibrando ali no bolso. Mas isso não é tudo que a motocicleta promete, não. Essa moto conta também com um sistema chamado Shift, que permite ao motociclista ajustar a bolha, o assento, as pedaleiras, e até mesmo essas manópolas aí, tudo eletronicamente. Com isso, a moto oferece uma vasta gama de opções para pilotagem, e por mais que ela seja uma esportiva, como vocês estão vendo ela aí, essas posições de pilotagem podem até mesmo se aproximar de uma motocicleta um pouco mais confortável para uma viagem. Isso tudo aí com o toque de um botão apenas. O evento na qual ela vai ser apresentado, o CES, vai ocorrer agora entre os dias 7 e 10 de janeiro em Las Vegas. E quem estiver por lá e tiver a oportunidade de ver a moto, vai poder também experimentar ela através de realidade virtual. Mas por enquanto, a data de lançamento, as especificações técnicas e o preço que interessa tanto a todos nós, nada disso aí foi divulgado. Vamos aguardar mais. Por enquanto é só um rumor, mas ao que tudo indica, a Royal Enfield pode lançar uma versão de menor cilindrada da Himalayan. E esse rumor se deve ao fato de que a Royal Enfield agora recentemente registrou dois nomes novos, e eles são Sherpa e Hunter. Isso fez com que a imprensa internacional especulasse que provavelmente o modelo Sherpa seja a Himalayan de menor cilindrada. Se esse realmente for o caso, Sherpa não vai ser um nome inédito da Royal Enfield não. Ela foi uma moto que figurou ali entre 1963 até 1970 e utilizava um motor de 175 centímetros cúbicos de cilindrada e dois tempos. Ao que tudo indica, essa nova Sherpa seria uma moto de 250 cilindradas, inicialmente desenvolvida mais para o mercado indiano. Essa é uma configuração de um motor que faz muito sentido lá na Índia, porque lá existem diversos benefícios para montadoras, de isenções fiscais, para motores que têm menos de 350 cilindradas. Agora, se tudo isso aí por enquanto não passa de um rumor, sobre o outro nome registrado pela Royal Enfield, o modelo Hunter, esse é mais especulação ainda. Ainda segundo a imprensa internacional, a Hunter provavelmente seria uma moto que a Royal Enfield lá na Índia estaria desenvolvendo muito focada para o público feminino. A gente aqui fica muito curioso para que essas motos sejam lançadas de fato e quem sabe um dia possam vir para o Brasil também. Obrigado por ter assistido mais um Motorama News. A gente se vê na quinta-feira em mais um episódio incrível do Motorama Vlog. Não esquece também de entrar no portal motorama.com para ler todas as matérias e coisas legais que a gente escreve lá. E é claro, não deixe de assistir os outros vídeos que a gente tem feito aqui no canal Motorama. Eles estão por aqui em algum lugar na tela e tem muito mais aqui embaixo. Um abraço! Obrigado por ter assistido!